Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NNBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 3 de março. O presidente Michel Temer indicou o senador Aloysio Nunes Ferreira para assumir o Ministério das Relações Exteriores. A repórter Mara Kenup traz ao vivo do Palácio do Planalto as informações pra gente. Oi, Mara, bom dia pra você. Oi, Renata, tudo bom? Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, assume o Ministério das Relações Exteriores no lugar de José Serra, que deixou o governo na semana passada por motivos de saúde. Em mensagem lida pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer afirmou que o novo ministro possui uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira. Vamos ouvir. O senador Aloysio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Seu período como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal é um exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o senador Aloysio Nunes Ferreira traz para a promoção e a defesa dos interesses de nossa política externa. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer reitera-lhe a confiança que já lhe manifestou hoje pessoalmente em sua ampla capacidade de chefiar o Itamaraty. A posse de Aloysio Nunes vai ser na próxima terça-feira junto com a do ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho. Volto com você, Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, a balança comercial brasileira registrou o maior saldo para o mês de fevereiro em 29 anos. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações também bateram recorde no primeiro bimestre do ano. O Brasil vem aproveitando a fase de baixo consumo interno para vender a produção excedente para outros países. É o que afirma o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De acordo com o ministério, só no ano passado, as exportações superaram as importações em quase 48 bilhões de dólares. O maior saldo desde o início da série histórica, em 1989. Neste ano, o resultado continua. Em fevereiro, a diferença entre o que foi vendido lá fora e o que foi comprado no exterior chegou a 4 bilhões e 600 milhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 7 bilhões de dólares. Produtos não industrializados, como minério de ferro, petróleo bruto e soja em grãos, seguem na liderança das nossas exportações, com um movimento de mais de 14 bilhões de dólares no primeiro bimestre deste ano. Mas os industrializados, como automóveis de passageiros e veículos de carga, também têm peso significativo. As vendas passaram de 10 bilhões de dólares neste ano. A China é o principal parceiro do Brasil e, neste ano, comprou 79% a mais do que no mesmo período de 2016. A recuperação de preços ajuda a balança comercial brasileira. Houve um aumento no preço das exportações, sobretudo em razão de uma recuperação parcial das cotações internacionais de commodities minerais importantes, como minério de ferro e o petróleo. Pelo terceiro mês seguido, o país registrou aumento nas importações. Isso não ocorria desde agosto de 2013. Para o governo, esse é um sinal de que a crise econômica está passando. É um indício muito forte de reaquecimento da economia brasileira, principalmente quando se observa que fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de aumento das importações e importações, principalmente, de insumos para a agricultura e para a indústria. No primeiro dia de entrega das declarações do Imposto de Renda, a Receita Federal recebeu mais de 280 mil declarações. A expectativa é que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem a declaração até o dia 28 de abril, mas quem declara antes tem mais chance de receber a restituição nos primeiros lotes. Para todas as informações, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. O Espírito Santo recebeu mais de 2 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. Outro lote com 1 milhão de doses ainda vai ser enviado ao Estado, sendo que metade chega até a próxima terça-feira. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em algumas cidades com o maior número de casos da doença no Espírito Santo. A vacinação está correndo muito rápido e os resultados são muito positivos. Caiu muito a incidência de novas notificações de febre amarela lá no Estado do Espírito Santo. Praticamente pouquíssimas novas notificações, o que demonstra que já há o bloqueio necessário pelo aumento da cobertura vacinal. Nós temos mais de 250 municípios em vacinação e com um número crescente. Quando são confirmados casos de febre amarela, nós ampliamos vacinação naquelas áreas. Então, é um processo dinâmico, todos os dias nós respondemos com mais cobertura vacinal em função dos resultados laboratoriais que recebemos de confirmação de febre amarela. Hoje é o último dia para que museus, galerias, bibliotecas, pontos de cultura e outras entidades culturais se inscrevam na Semana Nacional de Museus. Dizer o indizível. Esse é o tema da 15ª Semana Nacional de Museus, que ocorre entre os dias 15 e 21 de maio deste ano em todo o país. O Instituto Nacional de Museus, o IBRAM, quer que as entidades culturais brasileiras se aproximem das comunidades de modo a refletir, discutir e trocar experiências sobre o que ocorre dentro dos locais que conservam parte da nossa história. O cadastro para edição de 2017 deve ser feito exclusivamente pelo site do IBRAM. Os museus também precisam se inscrever nas atividades que ocorrem durante a semana, como seminários, exposições, oficinas e espetáculos. Essa participação só será confirmada após a inscrição de um ou mais eventos. Em 2016, o número de visitantes dos museus dobrou durante a Semana Nacional, comparado ao restante do ano. E a expectativa dos organizadores é repetir o sucesso e conquistar novos apreciadores de arte e história. Além de ser uma oportunidade de se aproximar do seu público, de desenvolver ações mais próximas aos visitantes, também há um maior destaque do tema museu. Os museus ganham visibilidade, surgem mídias espontâneas sobre isso, sobre essa temática. E o número de visitantes nesse período quase dobra. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.